E não fica mexendo a câmara, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. O sistema operacional deles é uma bagunça. Graças a Deus eu ainda me lembro do DOS. Pode confiar em mim. Aquilo era hilário. Já terminou? Olha, essa nave sofreu avarias graves. Eu acho muito difícil sobrecarregar alguma coisa. Deixa o Michael tentar. Oh, ele está ajudando a gente. De onde você veio? Consegui grudar na colmeia antes dela entrar no hiperespaço. Quantos, hein? Eu vi isso num filme. Temos que ir para a Tétalos. A Tétalos está aqui. Temos que conseguir o transporte primeiro. Porque eu confio em você. Porque eu confio em você. Porque eu estou mandando. Mais de faixa. Não tô gostando disso. Tem uma ideia melhor? Nós levamos a nave e fechamos ele aqui. Eu estou vivo graças a ele. Comendo mais, eu não acho que seja possível. Eu levei dias para causar interferência nos espectros e esta nave o bem vai fora. Não tô gostando. Eu entendo. Você odeia os espectros. Ele vai sair. Pode fazer alguma coisa para amplificar o sinal do rádio. Preciso falar com a Tétalos. Posso tentar. Esperem. Eles vão abrir fogo contra nós assim que sairmos. Estou aberto. Ah, que ótimo. A sua ação está cada vez melhor. Desculpe, senhor. Fizemos o possível. Não peço a desculpa. Traz as armas para o lugar principal. Esperem minhas ordens. Cadê-o que isentou a porta para o escudo de ânimo de até lá. Tenho contato, senhor. Uma nave espectro. Pode ser um transporte. Saiu da palmeia e está vindo para trás. Está transmitindo uma nossa frequência comum. O que eles querem? Querem que a gente se renda? Calma mesmo. Vamos ouvir. Ah, aqui é o coronel de um chefe. O código de atenticação Alpha 7. Dando o trem. Por favor, responda. Tá bom, cadáver. O coronel de um chefe. Você tira sua porta. Não, me deixa emocionado. Olha, eu estou com o Margueri, Ronald e Michael a porta de um transporte estento. Michael? Sim, senhor. Ele tem o plano que o senhor vai mostrar, mas eles logo vão tirar contra nós. Tá bom, é? Eu vou contra o transporte, senhor. Traga-o direto para a ponte. Não, não, não. Não, não. Você falou, não. A gente está tirando o branco de referência assim. Mas é uma visão de deporte é destruir. Só tem que mandar uma ogiva. Mandamos todas as ogivas. Onde a ponte vai ficar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém.